Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Quer escolher um nome para o seu Fox Paulistinha? Vou ajudar você a escolher um nome. Assista a esse vídeo e escolha o nome ideal de acordo com a personalidade do seu Fox Paulistinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Gostaram do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha e inscreva-se no meu canal. Acesse o meu canal do YouTube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado!